Olá, eu sou o Newton e eu tô postando essa notícia um dia depois que ela foi lançada e eu acho que já deve ter muita gente comentando isso, mas eu quero mostrar o vídeo do Whindersson Nunes falando que vai ser pai pros pais dele também e tem um negocinho que aconteceu com a Luísa Sonza depois disso também eu acho que, sei lá, seria bom mostrar pra vocês, né? Eu... bom, enfim Whindersson Nunes, Whindersson Nunes, Whindersson Nunes vai ser papai e a irmã dele postou, né, no Instagram, falando... falando, não, mostrando quando ele contou pros pais dele que ia ter um filho e bom, né, o filho é da namorada dele, qual é o nome da namorada atual dele? Ah, eu não sei quem é essa moça, eu não sei não sei enfim, vamos lá, vamos lá Abre e lê Abre e lê É bom, vamos lá Não, vamos lá Oxê Lê A tampinha Tá da ver Confesso Fério Moço Ó o sapatinho É Maranã Mais Maranã Eu vou comprar sapatinho A vida do Vasco Tudo Vasco Tudo Vasco Tu Vasco V Você Tá feliz? Fico Tá feliz? Fico 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 Eu imagino que o Whindersson ficou muito apreensivo para contar essa coisa para os pais dele. O pai dele, eu acho que achou melhor que ele mesmo, né? O pai dele doidinho para comprar um negócio do Vasco para o menino, ou para a menina, né? Muito bom, muito bom. Vou mostrar aqui para vocês esse negocinho aqui, da Luísa Sonza. Eu nunca consigo falar o nome dessa mulher, é incrível. Tipo, tem aqui, ó. Ele contou que ela estava grávida, a mulher, aí a Luísa fez questão de dar like na publicação, que eles aparecem abraçados, mostram uma barriguinha de gravidez. Vale a pena que a cantora, vale lembrar que a cantora continua seguindo o Whindersson, apesar de ele deixar de seguir ela. Beleza, beleza. E, basicamente, essa notícia toda é falando só que a Luísa Sonza curtiu o negócio, sabe? É, tipo, literalmente só isso. Vocês acham o quê, gente? Vocês acham que isso é cara de pau? Vocês acham que, né? E tem muita gente falando, ó, cadê? Namorada de Whindersson vai chamar de golpista. Entre aspas, não sejam esse tipo de pessoa. Vamos ler aqui também. Ó, vamos ver quem chamou. Não vou, não é? A primeira gravidez, ela teve que lidar com comentários maldosos na internet, acabou expondo alguns haters. Ok, vamos lá. Imagina, um dia você tá andando de Piracicabana por Blumenor e no outro está grávida do Whindersson. Com a Maisa sendo tia da criança que tudo. Disse um internauta quando respondia por outra sequência. Enfim, né? Ao perceber os comentários maldosos, Maria Liana decidiu expor a conversa e os nomes dos internautas com a repreensão. Esse tipo de pessoa. Não sejam. Pode desabafar no Instagram. Já me publicou outro clique com o Whindersson para se parecer. Felicidade demais para ligar para coisa ruim. Só amor no coração. É... Enfim, tipo, tem muita gente, né? Falando, tipo, literalmente uma namina de golpista e tudo mais. Porque, sei lá, estão namorando tem pouco tempo. E tá grávida. E, tipo, do nada, né? Blá, blá, blá. Enfim, eu não quero nem falar muito disso aqui, não. Só quero mostrar pra vocês, tá? Tipo, tudo bem. E daí, né? E daí? O filho é do Whindersson e da mulher, se os dois querem. É isso aí, entendeu? É isso aí mesmo. E não tem muito mais o que falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu estou indo. Fui.